Top 3 fundos imobiliários descontados e que pagam bons dividendos para outubro de 2022. Se você quer saber quais são, fica comigo nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo e tá gostando de me ver aqui nesse canal, deixa o seu like que eu vou saber que vocês estão gostando e também vou trazer mais conteúdo e aparecer mais vezes aqui pra vocês. Bom, eu sei que todo mundo ama quando o tema são fundos imobiliários baratos e que ainda por cima pagam bons dividendos. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe 3 fundos imobiliários que além de descontados, pagam bons dividendos. E agora que você já curtiu o vídeo, vamos ao primeiro fundo imobiliário que é o VRTA11. VRTA11 é um fundo imobiliário do tipo de papel e os seus recursos são destinados a títulos e valores imobiliários. o banco fator SA e na data de hoje ele está sendo cotado a R$ 94,99. Eu trouxe pra vocês também alguns indicadores do fundo imobiliário. Como podemos ver, ele tem uma liquidez diária de R$ 42.763,00. É uma boa liquidez, tá? Seu último dividendo foi de 1,07, possui um patrimônio líquido de 1,2 bilhões e o seu PVP está em 1,01. Olhando aqui o seu histórico de dividend yield, o seu último foi de 1,06. Nos três meses pagou 3,040, seis meses 7,28 e nos últimos 12 meses um dividendo de 15,01%. E como podemos ver, descendo a tela, ele paga dividendos recorrentemente. Vamos agora ao segundo fundo que é o VSLH11. Esse fundo é um fundo do setor híbrido e ele atua no segmento Outros. Ele é administrado pela R Capital Asset e tem uma taxa de administração de 0,80 até 1% ao ano. Agora vamos pra tela falar sobre alguns indicadores deste fundo. Como podemos ver, ele está sendo cotado a 9,05, tem uma boa liquidez diária de 57.366 negociações. Seu último dividendo foi de 1,36% e tem um PVP descontado de 0,86. E descendo lá pra baixo, nós podemos ver que nos últimos três meses ele pagou de dividendo 3,65%. Nos últimos seis meses 7,47% e nos últimos 12 meses 16,15%. E descendo aqui para o gráfico, podemos ver que ele paga com frequência aos seus cotistas. Se você quer saber como investir para ganhar 10 mil reais todos os meses com o dividendo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o relatório, tá? Esse relatório é totalmente gratuito. Basta você clicar no primeiro link da descrição e fazer o download. Esse relatório foi feito pela nossa patrocinadora Nord Research e é totalmente gratuito, tá? Então clica no primeiro link da descrição desse vídeo e faça o download gratuito. Agora vamos ao nosso terceiro fundo que é o VGHF11. Esse fundo também é um fundo imobiliário do segmento híbrido. E vamos pra tela dar uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas. Como podemos ver, o fundo está sendo contado a R$ 9,38. Tem uma excelente liquidez diária de 329.833 negociações todos os dias. O seu último dividende foi de 0,92 e tem um PVP de 1. Descendo aqui, a gente consegue ver que nos últimos três meses pagou 3,52%, 6 meses 7,78% e 12 meses 17,80% de dividende. E descendo pra essa parte, a gente consegue ver aqui que ele paga dividendos com recorrência. E agora conta pra mim nos comentários quais são os fundos imobiliários que você está comprando neste momento. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece também de se inscrever no canal e também ativar as notificações que logo, logo sai vídeo novo. E se você quer saber quais as três ações que o Baixo está investindo, clica no card que está aqui na tela e vai lá conferir. E vamos voar!